Eu quero subir, faz algo que eu puder Dá pra te ver, deixar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, vai Eu preciso de ti, vai Sou pequeno irmão, me dá tua paz Levo tudo pra te seguir Eu não é minha casa, eu não é minha filha Mexe com minha estrutura Estar a todas as feridas E esse mata é santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bom e maior Faz um milagre em mim Eu e meu bom e maior Eu espero que o Senhor é meu bom e maior Tchau.